Eu estava deitado, trocado no meu quarto Uma menina me chamou, doida pra fazer amor Foi aí que eu percebi que era um dia de bailão Aí eu respondi, não presta atenção Deixa eu te contar, pra você chegar Quer me achar? Pode vir que eu tô só É 082, capital Maceió Quer me achar? Pode vir que eu tô só É 082, capital Maceió Ela tá só porque brigou com eles Ela tá só porque brigou com eles E só brigar com eles Minha vergonha sumi, o bumbum dela descer E é só brigar com eles Minha vergonha sumi, o bumbum dela descer Mas é só brigar com eles Minha vergonha sumi, o bumbum dela descer Mas é só brigar com eles Minha vergonha sumi, o bumbum dela descer Eu estava deitado, deitado no meu prato Uma menina me chamou, doida pra fazer amor Foi aí que eu percebi, que é um dia de bailão Aí eu respondi, que não presta atenção Deixa eu te contar, pra você chegar Quer me achar? Pode vir que eu tô só É 082, capital Maceió Quer me achar? Pode vir que eu tô só É 082, capital Maceió Ela tá só porque brigou com ex Ela tá só porque brigou com ex Fiz só brigar com ex Pra vergonha sumir e o bumbum dela descer Faz eu só brigar com ex Pra vergonha sumir e o bumbum dela descer Faz eu só brigar com ex Pra vergonha sumir e o bumbum dela descer Faz eu só brigar com ex Tchau, tchau